Música Beleza, ali está a Negra 7 Kiranakazato a Casey Carro Mercedes-Benz Celica 500 Melhor em custo para o estado Biografia Casey é louca O que ela não consegue com habilidade Ela destrói com velocidade Não deixe de se levar pelo seu lindo rostinho Porque ela transforma em bagaço Tudo o que ela vê pelo caminho Incluindo você Ela não tem medo de empurrar você Durante o percurso para fora da pista Música 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 Então, quero ver se o TTzinho vai aguentar o tranco assim, cara. Se caso não aguentar, eu vou ter que ir lá mudar a questão da performance dele, cara. Isso, obrigado. Esse senhor, velho. Caraca, mano. O cara veio em cima de mim, mano. Por que ele não foi reto ali, velho? Que viagem é essa, mano? Olha o que acontece, né? A polícia veio em cima dele. Esse cara, ele tava com um level e meio de perseguição, né, ali. Aí como eu mudei a performance dele e tal... Ah, mudei a visual dele, quer dizer. Ele já perdeu bastante ranking visual. Ranking de probabilidade de polícia, né, no caso. 2, 5, 5, cara. Ah, vai de boa. Esse TTzinho aqui é guerreiro demais, cara. E, velho, esse hierofano ficou massa nele, né, velho? Tem que ser um era falha assim, cara, pra combinar com essa traseira. Vamos lá pra esse aqui agora. Vamos que vamos, ó. A questão do HUD ali eu não vou mudar do velocímetro, né? Vou deixar assim mesmo. E eu curti o estilo, cara. Ficou da hora. Bem diferenciado mesmo. Ah, vai ter o salto. Esse aqui já fez um rolê pra caramba. Ainda deu, cara. O carrinho tá guerreiro, hein. Esse setup aqui tá... Tá bala, beleza. É só uma mensagem. Esse aqui era a voz. Mas é só mensagem normal. Vamos pra lá pro último aqui, que ele tá levando bem os bagulhos. 180, 34 mil. Esse aqui, ele é diferenciado. Ele tem uma curva ali na parte da frente. Meio que vai ferrar o rolê, né? Vamos ver, né? Vamos ver. Vai, vai de boa. Caramba. Massa, hein, velho? Porra. Porra. Aí eu boto fé. Seguinte. Vamos lá fazer, então, corridas agora. As probabilidades máximas a gente vai fazer já de cara. Que sempre vai vir uma polícia e tal. E vamos começar já fazendo esse sprint aqui. Bora que bora. Tizinho aí do lado, velho. Bora. Olha, essa questão do vinil preto aqui ficou até legal, porque ele esconde os detalhes da Borey na parte de trás. Então vai ficar mais bonito, cara. Cores escuras pra esse carro fica mais legais. Pra essa Borey, né? Interessante. Aí, mano, eu vou lembrando vocês pra darem uma passada na descrição aí, onde tem as minhas redes sociais, pelo servidor do Discord e também o link onde faço lives na Twitch.tv, tá? Seguam lá. Parece que o bagulho tá punk aqui, hein? Dá ruim de chegar nesses malucos, velho. Tentar jogar o fino do fino aqui, hein? Opa! Aí não dá, né, cara? Mano, é impossível jogar o fino do fino. Que porra foi essa? Caraca, velho. Tipo, o cara jogou em cima só pra deixar os outros ganharem, velho. Detardado. Parece até que eu tô jogando online. Nossa, velho. Trolou demais, mano. É Eclipse ainda, acho. Até lá que cai aquele. É um Porsche. Paraninha com a Reza Braba chegam nos caras. Velho, que bagulho louco aquilo ali, mano. Moral. E é Eclipse mesmo, velho. Ô, meu senhor. Criei também. Ah, me empolguei, cara. Nossa. Bora, bora, bora. Aí, ferrou. Essa parte eles ganham vantagem pra caramba. Olha que merda, velho. Na moral. Bora lá, então. A Eclipse tá aqui do lado já, velho. Ó o TTzinho. Já tranca, já. Como não? Ó. Senhor do céu, velho. Essa Eclipse aí tá do mal mesmo, hein. Eu queria que a Eclipse andasse assim mesmo, velho. Tá doido? Breschka, agora vai. Não teve sujeira na coelha, pelo menos, agora. Segura tentativa essa. O que eu acho assim, cara? Eu penso assim, cara. Acho que tu não precisa upar o carro em todo o rival, velho. Vente pra isso mais por precaução, né? Mas, velho. Pelo que eu tô vendo aqui, mano. Dá pra economizar de ver assim, velho. Olha só. É só porque eu me ferrei naquela ali, velho. E não veio polícia ainda, né? Engraçado, mano. Engraçado. Que era pra vir. Caraca, que da hora essa mensagem, velho. Tipo, eu nunca cheguei pra ver essas mensagens do que o Razor falava. E, tipo, por essas mensagens tu consegue entender toda a história do jogo, sabe? Toda a trama que o Razor tá envolvido e a gente também, né? E, mano, que da hora, velho. Da hora demais. Tô contindo demais. Eu não sabia que rolava muita história nessas mensagenzinhas. Mas, mano, não apareceu polícia nessa daqui, tá? Então já vamos pra próxima, mano. Já quero ver se eu faço drag nesse vídeo aqui também, tá? Mas o baralho aqui agora é a cabine de pedágio. Então, a ideia aqui vai ser o quê? Vai ser corrida e depois, sim, a perseguição, né? Diferente dos outros vídeos que acontecia a corrida. Opa, me engasguei aqui. Que acontecia a corrida e vinha já a perseguição logo em seguida. Ou eu fazia a perseguição e depois a corrida. Essa vez vai ser diferente. Vamos ver se nessa daqui vai vir polícia, pelo menos, né? Tomarem. Aquele esquema lá de polícia agora, das milestones em si, né? O da Casey... Digamos que é um pouco mais tranquilo, tá? Se vier bastante polícia ali... Se vier bastante barreira, né? No level 2. Vai ser muito bom. Vai ser mais rápido. Quando eu não tenho tempo, é muito bom, cara. É bem mais rápido. Ainda mais que esse mod aqui... Só cuida pra não ser preso, né, cara? É. Esse detalhe. Não dá nada. Cara, ficou da hora o TTzinho, mano. Eu curti demais, velho. Esse estilo amarelo com preto aí. Não é uma cor que eu curto tanto, mas a junção de cor muito legal que eu curto, tá? Mas é interessante. É interessante. Ficou diferenciado, né? E o legal é que tu consegue ver uma amarela ali. Tem aquela faixa amarela em cima. Massa. Só faltou o vermelho ali pra ficar alemão mesmo, né? Eu vi gente reclamando. Vi gente reclamando, né? Da questão do ronco desse carro aqui. É um ronquinho feio, né, cara? Também não curto muito. Mas podia ter caprichado mais, eu acho. É meio estranho, velho. Tá louco. Aí teve gente falando também, né? Pra eu usar... Pra eu jogar na manual, na corrida. E... E trocar por automática na perseguição. Mas, mano... É que nem eu comentei, velho. Se for pra fazer isso, eu prefiro jogar diretamente no automático. Porque é muito chato fazer isso. Ter que ir lá, trocar e tal. Não, velho. E eu falei, pra mim, a automática não incomora aqui. Só se for na... No online, né? O online tem que ser manual mesmo. Mas, não tem problema não. É, velho. Eu não vejo polícia ainda. Então... Deixa eu ver se eu andando aqui vai vir polícia. Porque a polícia tá... Tá sabendo que eu tô andando pela área aqui. Se não aparecer polícia, a gente vai pra um evento daí, mano. Deixa eu ver. É, pelo visto não vai aparecer nenhuma polícia. Eu também não tô batendo o carro, né? Mas, se eu fizer o quê? Não vai aparecer polícia. Então, a polícia tá de brincadeira. Eu vou deixar pra fazer depois, então. Tá, deixa eu ver aqui o drama do negócio. Mano, tem duas cabines de pedágio. O certo era matar pelo menos uma nesse vídeo. Mas... Cara, vamos fazer um circuitinho. Vamos fazer o menor circuito daqui. Já foram feitos dois eventos, né? Então, vamos fazer o circuitinho e a drag. Já vou aproveitar pra fazer isso. Depois a gente faz a perseguição. Vamos pegar o menor evento daqui. Que, no caso, será esse daqui, tá? Bora lá. É, por um acaso do destino, cara. Eu fui escolher logo o evento mais difícil daqui. Pelo menos pra mim. Eu odeio esse circuito, cara. É aquele circuito que eu falei pra vocês lá. Tinha mencionado dos saltos e tal. Esse evento é um saco, mano. Eu quero ver a merda que vai dar aqui, hein? Já é uma apelação no caramba pra usar adversários de salto aqui, ó. Bora lá, bora enfrentar. Hoje dá pra dizer que eu tô jogando o filho do filho, hein? Meu senhor do céu. Isso, meu querido. Leva tudo aí. É essa parte que eles ganham vantagem aqui, ó. É bem aqui, mano. Olha ali, ó. Palhaçada, velho. Vou tentar pegar a vantagem aqui agora, né? Aproveitar que eu tô na frente. Vou tentar usar esse nitro aqui pra... Sobressair dos adversários. Vai ser difícil. Serrezinha andando pra caralho, hein? O bom é que não é questão da aerodinâmica, cara. Ele não tá saltando errado, pelo menos. A aerodinâmica ajuda mesmo. E aí chega nessa parte que eu dou uma bobeirada, né? Uma bobeada, quer dizer. Alô, você não é de que tá já, velho? Ser. Se ela se der muito mal agora pra eu chegar. Você é louco, cachoeira. Não vai dar pra ganhar não de primo, eu acho. Seria até que tinha que estar com o carro paro no talo mesmo. Parece que ele salta e já freia, tu reparou? Estranho, né, cara? Bem estranho mesmo. Isso é louco, mano. E é evento rápido, né? Ainda bem. Tá ganhando ele nem pro cheiro, velho. Já era. Pra lá, mano. Os abrindo da última volta aqui, o bagulho tá pegado, hein, velho. Não tem outra palavra, não tem outra palavra pra dizer aqui. Pegadaço o negócio. Tá pro lá a Elise aqui, velho. Só. É, Elise e Lancer aqui nesse evento tá enchendo o saco. Tá louco, mano. Olha lá, os dois na cola. Agora ferrou. Essa clube aqui é um saco, velho. Porque tem aquela grama ali que faz o carro jogar de lado. Opa! Ganhei vantagem, hein. Os caras se pegaram lá, ainda bem. Ah, minha melhor chance é agora. Você vê que nem é tão complicado, tá? Mas tem que ter seu cuidado. É aqui. Aqui é o problema. Tô com a distância, então foi de boa. Tá louco? TTzinho. TTzinho tá bom, cara. Não dá pra reclamar, não, velho. É que não pode cometer vacilaria, né, velho. Que nem eu falei. Mas vamos lá, então, fazer esse dragzinho aqui. Daí depois, no próximo vídeo vão faltar seis eventos, né? Pra completar e vai ficar interessante. Então vamos lá pro dragzinho. Depois a gente vai começar as polícias. É, o jogo resolveu apelar, botando o Porsche e botando o Galhardo, né, velho. Nossa senhora. O Porsche até vai, mas a Lamborghini é sacanagem. Será que aquele Porsche é um Porsche mais pra frente que pega, né? Que libera e tal, se não me engano. Caralho, mano. O cara capotou ali, velho. Ah, cheio de bola, mano. O Razor tá se ferrando. Já começou a se ferrar, né, velho. O pessoal já tá sabendo que ele é um bostão e não tá querendo aceitar os negócios dele. Mas, caraca, mano. O Porsche, velho. Aquilo ali foi muito bom, na moral. Mas, mano, nós completamos quatro eventos aqui da Casey já, tá? E agora vamos começar a fazer a polícia. Vamos ver quanto tempo vai levar, né, velho. Porque esse aqui vai ser embaçado. Vamos começar lá em Rockport agora, tá? Vamos começar a polícia aqui. Bora lá. Aqui não tem colisão. Só custa a Star. Custa a Star é melhor, velho. Custa a Star é só chegar e começar a bater em tudo. Opa, se deu mal, é a polícia. Doido. Mas que porra é essa, a polícia? Mano, mesmo com o mod, fica aquela pera de ter que buscar a polícia, né, velho. É chato pra caralho, assim. Esse faz parte. Só que ela... Olha lá como é que tá enchendo rápido o ânimo de procurado, viu? Muito rápido, cara. O bagulho é uma bomba, tiozão. Mais uma polícia aí, velho. Isso é bom, hein? Não quero ir por aqui, não. Vamos por aqui, ó. Essa parte da cidade é muito boa, cara. Eu gosto de Rockport também. Pra perseguição, é muito boa. Fazer bastante coisa aqui, hein? Vamos ver. Meu senhor do céu, cara. Eu usei o reloginho bugado, fraca da curva que ele fez. Cê é louco? Ah, meu querido. Achei. Aí é... Ah, porra, levou boiada, mano. Era pra ter destruído aquela polícia ali. Ó o level 2 mindo já. Cara, a ideia é tentar zoar essa polícia já, né, mano? Porque... Ah, tinha uma já, mas a outra saiu fora. Não, mas eu não vou zoar a polícia ainda, não. Só quebrar ela e tentar quebrar ela normal, né? Não quero usar nenhum obstáculo ainda. Tentar deixar ela enfurecida na moral. Vai lá, muito difícil de estudiar ela agora. Pelo menos foi. Boa! Nossa, ferrou ali. Ah, aquela... Opa! Barreira policial. Maravilha. Meu, aí sim, cara. Bom, falta pouco pra custar estado ali já. Porque só no bot vai ser uma coisa mais complicada de fazer também, mas a gente vai ser de boa. Porque a gente vai conseguir destruir bastante polícia. Agora eu tô tentando fazer o básico ali, que é sobreviver. Depois a gente vai tacar ali o pau. Vai lá no X3. Olha como vem barreira, velho. Que delícia. Pronto demais. Nossa senhora. Eu não sei quantas barreiras. Acho que é oito, se não me engano. Não lembro agora. Bom, agora já dá pra começar a tacar o terror aqui, velho. Tô bastante polícia. Ó, ali, velho. Mais uma. Bom demais. Cara, pelo menos o custo a estado já foi feito. Agora... Tem que ver a questão da barreira, né? Quantas que é. Já foi três, já. Por isso eu vou trolando a polícia aqui, né, velho. Ali na frente já vai ter um obstáculo pra zoar a polícia já. Aqui, ó. Aqui eu recomendo usar o reloginho bugado. Porque como o carro fica mais pesado, a polícia não consegue te empurrar, daí, sabe? Vou pra caramba. Trolou, hein? Trolou, velho. Ah, são oito barreiras. Nossa, aí vai ser bom demais. Ficou lindo. Calma que tem uma polícia ali. Ah, velho. Trolou demais. Tá no reforço agora. Cara, a questão de reforço, eu vou dar um salto, tá? Porque fica algo mais amarrado. Só se aparecer barreira, eu mostro. Mas agora ficou o bagulho bem calmo. Então o reforço não vale a pena mostrar. Pelo menos nesse nível não, tá? Beleza, mano. Já tá terminando o reforço aqui já. E o X3 já veio também, tá? Até agora a gente fez bem pouco balde. Mas teve uma colisão com o MSUV. Talvez vocês tenham visto ali. E já deu uns 10 mil a mais pra gente, né? Mas tá, muito calmo. Beleza? Vou ficar reforço assim em nível 2. Opa, olha aí, ó. Maravilha. Só que o importante é destruir a polícia. Boa. Ah, não. Trolou demais. Fica sempre o poder. Bora, 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 bora. Bora. Sai da frente. Nossa, cara, velho. Que loucura. É muita polícia, mano. Olha, já tomo quase concluindo o negócio ali de... De balte, né? Quase ainda. Eu vou ficar na rodovia agora. Porque com o VX3, tá vindo bastante barreira, ó. Barreira é mata aqui, velho. Olha aí, ó. Ah, muito bom, velho. É terapia isso. Porque só o negócio de balte vai ser feito normal, tá? Agora, a cada 10 minutos, ganha acho que 5 mil de balte. Se eu não me engano. Não, ganha mil. Ganha mil de balte. Tá bom. Não é nada. É uma coisa já. 5 mil, se eu não me engano, é no X4, se não me engano. Mas, boa. Provavelmente ganha aqui o balte, ó. Falta 12 mil só. E a barreirinha já tá em 6, né? Já tá em 6, ó. Vai faltar bem pouquinho daí. Poderia mostrar só a questão da colisão de barreira, mas eu vou mostrar total. Como eu já dei uma brecha lá de um minuto e pouco, quase foi sem mostrar, então... Eu tô na ideia de que vai aparecer rápido, né? A questão da barreira. Olha só, velho. Tá, tui. Tá quase completando o balte ali. Eu dei uma pulada porque... Não tava aparecendo muita coisa interessante. Fica sempre daquela mesma isso, né? Digamos. E fica a polícia atrás e tal. Mas tá quase completando o balte. A pauta menos de mil agora. E a polícia tá nessa zona, hein, velho. Agora o bagulho fica interessante. E tá mais de boa. A polícia tá agurrando, mas... Agora que o bicho pega. Cara, faltam duas barreirinhas, mano. Agora eu vou mostrar só as barreiras, talvez. Se você for esse caso, a polícia ia dar uma alouquecida de novo, né? Mas... Não é nada. Barreirinha ali, velho. Já tomo no X4, hein? Tamo no X4. Fica ligado agora. Mais uma foto. Só mais uma barreira. Tamo no reforço aí. Normalmente só vou mostrar... Opa! Aí já era. E agora é só sumir agora. Só fugir. Fazer o necessário, né? É meio difícil? É, mas não é impossível, né? Agora que falta agora... Seus 16 segundos pra terminar o reforço. Esse helicóptero chato tá na cola, hein? Esse caburão, hein? Ó o caburão. Pra que a polícia não sai do pé aqui, né, velho? Isso tá um foda. Nossa, agora é 40 a polícia na cola, hein, velho? 39, na verdade. Deixa eu ver se eu ficar aqui e a polícia some. Deixa eu ver se vai vir alguma polícia, né? O helicóptero meio que cagou pra mim. Ah, beleza. Boas polícias. Mas eu não vou usar esse aqui como estratégia pra fugir, não, cara, talvez. Tomara que elas não quebrem nada ali. Tem que ir lá pro outro lado. Já se destruíram ali, velho. Aí eu só lamento. Ah, 34 agora. Esse aqui é só destruir todas as polícias. Chegou em reforço. O helicóptero já já sai, né? Vamos ver nessa barreira não que eu não sou nem louco. Balti já estamos com 212 mil já. Tá interessante pra caramba. Já destruíram mais 2 polícias. Vamos aqui pra esse lado que a gente destrói mais também. Só ir nem plano, cara. Não vai nem plano que 6-0. Agora que eu não tenho muita polícia pra vir atrás do cara. Opa, aqui já tem bastante. Destruí umas 3 já. Se eu conseguir destruir ela assim, né? Normal. Olha, velho. O meu, esse poderzinho aqui é show de bola. Vem aqui, vem aqui. Ah, qual é, mano? Que mentira. Aquele posto ali é muito inútil, cara. Muito inútil. Bordei aquele posto. A caixa da água ali é melhor que esse posto ali. Só que a caixa da água tem o problema de ficar preso nela, né? Esse carro ruim. Olha isso, mano. Eu vejo essa polícia. Nossa, aí sim, cara. Eu vejo esse tanto de polícia eu já imagino pra quebrar ela, tá ligado? Uma delícia. Muita polícia aqui, hein? Meu, qual é, velho? Vai dormir, mano. Nossa, isso aí é ridículo. Eu consigo passar bem no meio. Não, é pra acabar, velho. Ó, é... O bagulho é... É insano mesmo. Ó, 21 agora. Nossa, se tivesse subido as calavis já... Já fechava demais, já. Tô trolando, né? 16. Tá. Agora a cara é... Cadê as polícia, né? Se não vier, eu vou me esconder. Dá pra usar o esquema ali da... Da... Proviar ali, né? Tá. Tô bem. Destruiu. Beleza. Nada não. Tô ok. Até em 14. Já deu uma aliviada boa, já. Tô vendo que a gente tá até conseguindo fugir, já. Praticamente. Tá em 11, já. Por isso ele deu uma desanimada legal. Vou tentar fugir, né? Você ficou preso ali, ó. Pode ser que dê bom. Filha de uma mãe, né, cara? É pra acabar. Pra deixar o cara puto mesmo. O carro já quer cair e ir morrendo, já. Ah, pra acabar isso aí. O quê? Caraca, velho. What the hell? Era pra ter um prato pneu ali? Minha nossa senhora. Nossa, velho. Ele veio muito aboiado. Põe, até em reforço pra nós. Já alguma coisa. Deixa eu poder esferrar ali que eu vou tentar dar a volta e entrar no... Na garagem. Talvez eu consiga. Talvez eu consiga. É difícil agora. É difícil pra caramba. Aí o helicóptero tem que aparecer bem na hora, né, velho? Nossa. Nessa parte da perseguição eu vou mostrar que é algo mais frenético. Fica mais cabreiro, velho. E tu tentar fugir e tal. É por esse motivo que eu vou tentar mostrar tudo. Só que lógico, se eu ficar se amarrando demais não dá certo também, né, velho? Vou tentar ir lá no posto, lá. Novamente. Porque lá o helicóptero não consegue me ver, né? Lá, digamos que é o melhor lugar pra... Tentar fugir quando tem um helicóptero em cima de mim. Vou tentar desferir ela assim normal, mas não dá certo. Beleza, mas assim vai também. Nossa, 26 segundos, cara. Ele tá vindo que precisa pra caramba. É sempre assim, cara. Parece que a polícia presente quando quer fugir. Meu, é louco isso, cara. Parece que ela sabe que tu quer fugir. Se eu conseguir fugir assim vai ser... Nossa, velho. Tá doido, mano. Ele trollou, né, velho? Esse vídeo aqui vai ficar longo pra caramba. Vai variar. Tá doido. Bom, pelo menos já tem um pouco de reforço de novo. Então tá bom. Ai, qual é, velho? Agora é a porra dos SUVs. Meu, aí trola demais, cara. Olha só. Vai ficar merda no SUV colado atrás de mim, cara. Olha isso, cara. Viu? Loucura. O pior é... Furar o pneu agora, né? Nossa, é uma delícia. Cara, eu vou tentar fugir por outro lado agora. Não vejo outra alternativa, não. Dá pra ter usado aquela caixa ali. Aquela roda gigante, né, e tal. Nem vai rolar, eu acho. Essa pra si só tá bem complicada fugir. Meu, demais. Demais, demais, demais. A polícia parece que tá ligado que eu tô querendo escapar. Ela já prescintiu os lugares que eu escapo e... Ela tá na cola ali. Olha lá. Meu senhor, velho. Eu vou tentar usar o macete aqui de ficar parado. Pode ser que venha a polícia contra mim ali. Mas... Eu acho que agora vai dar certo. Qualquer coisa eu vou ficar parado aqui, tá? Até terminar esse tempo aí, ok? Boa, mano. Fiquei um tempinho parado aqui. 17 minutos de perseguição. Você tá louco, velho. Nossa senhora. Que perseguição insana que foi essa. Uma das daqui pra frente, né, que será assim. Mano, quase um milhão só em questão dessa perseguição. Ainda tem aquele ali de fugir em menos de três minutos. Só esse aqui já vai dar... Cara, dois milhões e oitocentos e vinte mil. Era um milhão e seiscentos e oitenta. Tipo, agora vai ter balde pro próximo rival e pros outros demais, né? Porque vai acumulando, né, e tal, e tudo mais. Mas, manos, vamos completar agora só aquele ali pra gente finalizar o vídeo. Eu já vou nesse aqui, que esse aqui é o maior rápido. É pra ser, né? Ela se matou, velho, né? Tem que ser rápido, né? Eu acho que não vai dar pra passar, talvez. Ah, deu. Vamos ver se eu vou levar banhado. Porque assim, se eu for rápido, talvez não apareça ninguém. Olha lá, ó. Tipo, lá, meio que até vim e tal, demora um pouquinho. Ela tem um delay. Isso é bom demais. Refugir em menos de três minutos. Assim já completa os oitenta mil. E, cara, acho que fechou um milhão na perseguição, hein? Um milhão. Você tá louco? Mas, mano, os quarenta e seis por cento a gente conseguiu completar, tá? Fizemos todos os eventos da case em questão de perseguição. Até agora eu não fui preso. Tá bom demais. Vamos ver se vai ser assim até o final. E a questão da corrida, das corridas. Foram quatro corridas completadas aqui. E nenhuma veio polícia, né? Engraçado. Mas depois vai faltar só as corridas. Dois circuitos. Dois circuitos. Dois sprints. E duas cabines de pedaço. Ficou legal. Interessante. Tá bacana. Mais ou menos. Vou ficando por aqui com o vídeo de hoje. Com esse carro épico aqui. E deixa eu ver também a grana que a gente tá, né? Dizentos e quarenta mil, velho. Caramba, tá interessante, hein? Pra comprar de carro, mas interessante. Mais ou menos. Vou ficando por aqui com o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Beleza? Falou. E até mais.